Seja bem-vinda a esse vídeo. Se você tá infeliz, eu te desejo felicidade. Se você tá com calor, bate a bunda no tambor, beleza. E aí, gente linda desse YouTube? Nossa, gente, quem mandou nesse vídeo de hoje foram vocês. Lá no Instagram, que inclusive se você não me segue, por favor, faz o favor de me seguir. Eu pedi pra vocês me comentarem quais as makes que vocês já usaram e não gostaram e reprovaram. Esse é um vídeo bem popular aqui no YouTube e que temos muitos produtos. Ó, já vou avisando que terão versões desreprovados, hein? Temos aqui a versão baratinha. E vamos lá. Vocês estão felizes? Você tá feliz, Bob? Tá feliz. Dá um parabéns aí, um oi, não sei, um joinha. Gente, eu recebi... É que assim, eu tô sem skincare hoje e eu vou testar. Galera, vamos bater um milhão aqui nesse canal. Isso aí, um milhão. Recebi isso aqui da Principia e é uma marca que eu recebo muito... Isso aqui não é publi não, tá, gente? Eu só tô testando mesmo, que eu quis testar. E eu vejo muita publi dessa marca no Instagram. Aí, você já ouviu? Uhum. Não, mas não publi com blogueira. Tipo, conteúdo patrocinado mesmo. Bom, aqui ó, niacinamida, vitamina C e ácido hialurônico. Eu vou passar o ácido hialurônico pra hidratar. Vamos ver se hidrata? Tá muito em alta agora esses produtos de skincare que tem uma vibe mais natural. Tipo, simple, organic, slow beauty, que é uma marca... Gente, slow beauty vocês vão amar. Eles têm um olhinho que é pra fazer um lifting na cara. Vocês não têm noção, é muito bom. Ó, ele tem uma textura gel serum. Tipo, meio gosmentinha, sabe? Além da... Do composição de... É... 2% de ácidos hialurônicos e 1% de vitamina B5. A, H, H-2. Este é o produto. Legal. Muito doido, porque todos esses produtos que vocês me indicaram, eu nunca usei. Nunca usei esse negócio aqui, essa base da LALALU. Não conhecia, já vi essa marca na 25. A Max Love é uma marca, gente, que não adianta. Não adianta. Eu não consigo gostar dos produtos deles. Não dá certo na minha pele. E vocês disseram que esse CC Blur aqui também não funcionou. Começar com os olhos. A Rafa falou assim, ó. Quarteto neon ludurana. As sombras não pigmentam bem e abrem na segunda camada. Então a gente vai fazer esse teste da segunda camada. Como você não especificou, né, a gente trouxe um quarteto. A Ludurana tem vários quartetos, várias coisas. Então a gente pegou o que achou. Já vou passar um negócio aqui, porque a gente tem que ser justa, né, gente? Todo vídeo eu tô testando com esse primer da Visela. E vamos ver como que vai ser com o primer. Vou começar usando, gente, o tom mais escuro, que é esse aqui, ó. Porque eu vou fazer... Gente, agora eu não venho mais pra gravar vídeo de make sem ter uma referência. Eu tenho uma referência de make aqui que eu vou tentar fazer. Vocês vão falar, ah, não, tá parecendo o último vídeo da Mari Maria. Mas não vai ficar igual. Fiquem tranquilas. E vou passando aqui. E o que a Fê falou foi, quando você vai fazer uma segunda camada, essa sombra abre, em vez de construir. Vou falar aqui os meus adentos, vou ver se eu gosto. Porque cada um, cada um, né, gente? Às vezes dá certo comigo, não dá certo com o outro. Primeira impressão, as sombras da Ludurana são bem pigmentadas, né? E essa daqui eu achei bem pigmentada. Escorreu bem. Eu usei um pincel durinho, ó, tá vendo? Pra fazer o contorno. Que é um pincel que pega mais a sombra e não esfuma. Agora eu vou ver com um pincel pequenininho. E vamos ver como que ela esfuma. Vou esfumar aqui em cima. Não. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar outro tom. Vou pegar, deixa eu ver. Acho que esse combina com esse. Bem pouquinho. Isso aqui é uma técnica muito boa pra você esfumar. Você vem com a sombra que você quer. Aí você pega outra sombra de um tom mais claro pra esfumar. Fica um negócio bonito, sabe? Um degradê. Ó, gente. Aqui eu achei que tá tranquilo esfumar essa sombra, ó. Nada de dificuldade. Não tá ruim de esfumar. Ela tá indo bem, tá vendo? Aqui eu exagerei, tá, gente? Não era pra vir até assim não. Mas tudo bem. Vou limpar o pincel, vou esfumar aqui mais. Gente, eu achei que ela esfuma muito bem. Ó a diferença. Aqui onde eu passei o tom mais claro de vermelho, ficou um degradê de cores mais bonito do que aqui no canto onde eu só meti o pincel e esfumei com a própria sombra. A cor ficou mais bonita. Nossa, eu amo. Gostei, assim, né? Vou arrumar aqui que não vai ficar assim. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar com o primer, com um pincelzinho achatadinho e vou fazer um contorno aqui porque eu quero isso aqui bem retinho. O esfumado eu quero só pra cima, pra baixo não. Agora que tá recortado, a gente vai vir com esse vermelho aqui. Calma, ó. Vocês vão ver que aqui agora a gente vai fazer outra coisa. Agora eu vou pegar o tom mais escuro de vermelho, que é esse. Nossa, ele sai muito no pincel. Dá um negócio, né? Assim, uma vontade de passar nos olhos. Não dá? Ó, eu tô passando. Veja bem que eu tô passando um vermelho por cima do outro. E aqui pra mim, continua. Ok, se bem que esse menino já tá muito mal feito. A gente vai arrumar. Temos aqui um olho mais... Não padrão, como eu sempre faço. Mas aqui eu construí duas cores e eu achei que elas construíram bem. Eu achei que o esfumado ficou muito bom. Mas pra gente tirar a teima... Nem sei se como é assim que se fala, se é assim que se fala. A gente vai fazer assim no outro olho. Outra sombra. Beleza? Eu achei que ela constrói bem, sim, em camadas. Assim, não que ela constrói bem. Não, não constrói bem. Ela não abre. Eu usei três cores. Usei o rosa claro, depois o vermelho, depois o vermelho queimado. O que eu senti é que não importa a cor que você tá usando, com exceção desse rosa aqui, tá? Não importa a cor que você tá usando, parece que você tá usando a mesma cor. Ah, vou pegar o mais escuro. Parece que você pegou esse vermelho e aplicou várias camadas. Então é uma paleta, assim, muito simples, que tem... É pra ser... Eram pra ser cores diferentes, mas que no olho não parecem cores diferentes. Aqui a gente consegue ver melhor, né? Aqui tem um subtom diferente, mas quando elas se misturam, ela não faz aquele... Como eu posso dizer? Faltual. Mas, gente, é uma paleta muito baratinha. A Ludurana, o que ela ganha é pigmentação e esfumação. Eu acho muito boas sombras por isso, porque não dá pra gente querer que seja uma qualidade maravilhosa de Nars. Uma paleta de 10 reais. Então, pra 10 reais, eu não reprovaria essa paleta. Eu gostei. Agora a gente vai pra outro produto que, assim, tô muito ansiosa. Esse CC Cream da Max Love. Eu vi que ele tem várias cores. Ele é um CC Blur, na verdade. Ele é um primer que tem efeito mate, leve cobertura. Ele dá cor pra uma pele mais uniforme e hidratada. Tem pantenol, vitamina E, ácido hialurônico e elastomero. Gente, ele é muito barato. Eu cheguei a encontrar esse primer por 4 reais na internet. Aí eu fico perguntando, se for 4 reais? Gente, 4 reais. Eu imagino que seja, tipo, esse cartucho com essa embalagem que já custe 4 reais. Hoje, com a inflação... O dinheiro não vale nada. Nossa, não. Como que eles vão me botar tanta coisa, assim, ó. Depantenol, vitamina E, ácido hialurônico. Eu fico lá com as minhas dúvidas se realmente tem tudo isso aqui. A embalagem me lembra muito o primer da L'Oreal. Ó, tô deixando aqui a foto pra vocês compararem. Nessa bisnaguinha. O tom de vermelho. Parece bastante, né? Embalagem bonita. É. Ó, veio aqui lacrado. Cheirinho de Max Love. Aquele cheiro bem talcoso. O Bob vai querer cheirar, porque ele já tá assim, ó. Cheiro talquinho. Eu já tenho um contra aqui pra dizer que eu achei esse aplicador péssimo. Por quê, gente? Já pensou se tá num dia de calor como hoje? Mas aqui a gente tá com a ar ligada. Aí você abre o negócio assim, vai cair todo o primer, né? Se ele tiver mais líquido. Mas é muito grande isso aqui. Tinha que ser um aplicador que não é menor, né? Sai bastante produto. Ele tem um tom. Então ele não é um... Ah, é um CC Blur, né? Não é só um primer. No CC ele tem cor mesmo. A Vitória falou que esse CC Blur não faz absolutamente nada no rosto. Pelo preço, eu diria que ela deve ter razão, né? Mas assim, pra que que é o primer? Ele é pra ajudar na base. Sim, ele vai preparar sua pele. Ele tem efeito mate. Ele tem leve cobertura. Porque dá cor pra uma pele mais uniforme e hidratada. E tem um apurrado de coisa pra hidratar a pele. Bom, primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é sobre a cobertura, né? Ele diz aqui que ele tem cor pra dar uma leve cobertura. Tô passando na segunda camada do primer. E na primeira camada eu não senti muita cobertura não, ó. Tá vendo? Vamos espalhar aqui, ó. Gente, se eu amanhecer com espinha, é culpa de vocês. Esse negócio foi muito barato, muito barato. Não deu cobertura. O que que vocês estão achando? Eu achei que não deu nada. E você, Bob? Pra mim, minha pele tá do mesmo jeito. É, não. E ele diz que tem efeito mate. A textura dele é uma textura bem hidratante. Parece que eu peguei um hidratante de pele. Deixa eu mostrar pra vocês. Como ela é uma coisa mais gosmentinha, ela é brilhosa. Vocês conseguem ter noção? Não parece um hidratante com cor? Hidratante de pele, facial, né? Agora a gente vai esperar ele secar pra ver se ele realmente vai me dar essa pele mate. Secou na pele e ele ficou mate, sim, gente. E ficou um mate que eu gosto. Sabe aquele mate que não deixa aquele super brilho, mas ainda deixa um vício? Eu não tô sentindo minha pele gosmenta. Então aquela sensação de hidratação forte saiu. Mas é claro que por 4 reais, 10 reais, eu não consigo confiar num produto que me diz que ele traz tudo isso por esse preço. Ainda mais com uma embalagem assim. Então eu não compraria de novo, não indicaria pra vocês justamente por não confiar no que a embalagem, no que a Max Love tá me dando aqui. Mas ele não me deu cobertura e sim me deu um acabamento mate. Agora, a Nantria falou, bruma de pera da Dala. Da Dala! Da Dala! Não, eu não ansia. Pode crer. Mas é de pera, olha só. O cheiro é muito forte, o rosto fica com muito brilho. Gente, confesso pra vocês que eu achei essa embalagem fofíssima. A Dala lançou 3 brumas dessa. A de pera, ela fala o quê? Que é uma bruma hidratante, ela é fixadora, com hidra 360 e é fresh pure. Refresca, hidrata e ilumina. E realmente você vê que o negócio é super brilhoso. Pegaram o iluminador e esbagaçaram aqui dentro. Tá vendo? Olha que bonito que ela fica. Ela custou R$15,99 lá no centro de Osasco. Então na shopping vocês conseguem achar por outro valor. Ele tava vazando já. Acho que a galera deve pegar e espirrar tudo lá no centrão, né? Ficar naquelas lojinhas assim. Ah, gente, ele diz aqui que é cruelty free e vegano. Dala é uma marca que eu gosto bastante. Inclusive, preciso ver mais produtos deles, né? Faz tempo que eu não vejo Dala por aí. Vamos lá. Depois a gente vai terminar o olho. Não sei por que eu pulei pra pele, mas vamos lá. Vamos cheirar antes, que a pessoa falou que eu tenho cheiro. Vou cheirar na cara. Ela já vai cheirar na própria cara. Você viu o Bob, né, galera? Ele já quer cheirar o negócio. Vai, Bob. Segura aí a câmera, Bob. Manda. Vou espirrar de um lado só. Que isso? Que isso, cara? Machucou meu olho. Que spray. Nossa, gente, foi dentro do meu olho. Que spray. Não, esbagaçou minha cara. Não, sério. O que é isso? Não, eu juro pra vocês. Assustei porque foi dentro do meu olho. Ardeu a cara. Jesus Cristo. Vamos de novo. Agora de longe. Põe na bochecha. É, vamos devagar. Fecha o olho. Dala, pelo amor de Deus, gente. Nossa, manchou? É porque é cheio de brilho, né? Não, que spray safado. Vamos lá. Não. Não é possível. Eu não vou nem me dar o trabalho de testar isso aqui. Você tá me manchando toda a minha roupa. Não vale os 15 reais. Passa na mão e passa na cara, pô. Não, não vale isso aqui. Cheira, cheira agora. Tô cheirando. O Bob quer cheirar. Tô, cheira aqui na minha mão. Ó. É. Não achei o cheiro forte. Não achei ruim. Mas eu sinto um cheiro fundinho, assim. Mas assim, eu, Gabriela, gosto de brumas cheirosas. Tipo a da Fernanda, Petrizi, ela é bem cheirosa. Eu gosto. Eu achei que ela tem um cheiro de pera, sim. Mas nada muito doce. Ah. O que foi? Verdade. Cheiro de pera. Eu ia falar de pera, Ed. É porque é de pera. Não, achei gostoso. Mas, ó. Posso falar uma coisa? Eu imagino que todas as marcas têm um controle de qualidade, né? Vai uma pessoa lá, pega os 15 reais dela, juntou dinheiro. E o resenha de blogueira e o caramba. Ah, vou comprar. Aí ela gasta o dinheiro dela e ela compra uma... Desculpa falar, mas uma porcaria de um spray desse. O spray é ruim, né? Não. Assim, pode ser que seja só o meu, mas é... Às vezes você pegou bugado, né? É, mas, poxa, eu acho muito chato isso acontecer, porque não é todo mundo que tem dinheiro pra ficar esbanjando, né? Não, mas deixa eu falar um negócio também. Imagina, você tá se trocando, se arrumando e caga a roupa, ó. Não, não sei nem como eu vou tirar. Talvez saia fácil, gente. Já deixa a dica aí nos comentários. Não, caga a roupa, caga a maquiagem inteira. Exato, porque a bruma você às vezes vai finalizar. Acabou a sua make. Sim. Gente, não dá. Então, assim, o spray não tá de qualidade. Pode ser que seja só esse, né? Pode ser, mas, ó, não querendo meter o pau na Dala e nem defender também, porque se isso já aconteceu com você, eu quero que vocês comentem aqui, mas isso não pode acontecer, gente, porque machucou. Não chegou a machucar, mas, tipo, a sensação de machucar. A sensação de machucar. Essa é boa. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Doeu meu olho, gente. É uma sensação de dor, mas não doeu. Dala, eu gosto muito de vocês, mas isso aqui é sem vergonha, viu? Esse spray aqui, sem vergonha. Eu achei que ficou muito bonito. O que ela falou pra mim, que ela não gostou, eu gostei. Eu gostei do brilho, eu amo esse glow. Pra quem tem a pele seca, eu acho que fica muito bom. E mesmo com esse glow, a pele tá seca. Então, não fica aquela pele gosmenta. Ela fica só com visual glow. Mas, Dala, se você tiver aí os produtinhos, manda pra gente, mas com spray bom, viu? Pra nós testar. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse bruma, é bruma isso, né? Você tem que passar direto na cara, né? Sim, direto, pra ele poder... Você não pode passar na mão e esfregar justamente por causa da maquiagem, né? Exato, porque não faz sentido. Então, o spray é primordialmente, tem que ser bom. Tem que ser bom, não funciona o spray ruim. Esse spray, ele não é ruim, ele é inutilizável. Infelizmente, Dala. Ó, agora a gente vai testar uma base que chama La La Lou. A Jamili falou, base La La Lou é horrível. Acho que é assim o nome. A embalagem é idêntica à antiga de zebra da Ruby Roses. Falar que essa base foi difícil de achar, hein? Realmente, ela lembra muito porque o Ruby Rose usava uma esnaga preta, né? E aqui é umas coroinhas. E, gente, cheiro forte da bexiga. Você tira a base da embalagem já. É? O Bob já quer cheirar. Cheira aqui. Cheira, vai. Cheira, cheira embalagem. Eu comprei essa base na cor 1, porque essas bases mais baratas, elas tendem a oxidar muito na minha pele. Ela tem 30 ml. Ela diz que é uma base líquida mate HD. Alta cobertura, secagem rápida, longa duração e é enriquecida com vitamina E. Vamos lá. Eu acho que vai ficar clara, mas se oxidar, vai ficar boa. Espalhar. Quanta alta a cobertura, hein? Altíssima cobertura, senhor. Gente, eu vi que eu não vou gostar. Ela tem uma textura muito esquisita. Tá manchando. Tá vendo, gente? Isso é a prova aqui. O Bob e a própria prova. Nossa senhora, Jesus Cristo! Eu fico pensando, quando as marcas me trazem um negócio assim pra fazer eu gastar o meu dinheiro e mais que isso, botar a minha expectativa e me dar um negócio desse, não é possível que alguém deixou, que alguém testou um produto ruim e falou. Bora! Vamos lançar? Podem botar 15 reais, a galera vai comprar e adorar. Fico pensando, não é possível que tenha alguém que teste e goste. Eu duvido que isso vai ficar bom no rosto de qualquer pessoa. Porque, claro, tem makes e makes, né, que dá certo pra mim, que não dá certo pra fulano e vice-versa, mas isso aqui, gente, péssima. Agora, eu te digo, não há botox que aguente um negócio desse. Parece que eu envelheci 10 anos. Gente, é muito feia essa base. Ela realmente, quando eu li que a base de secagem rápida, não é bom pra nós. Não é bom pra nós. Gente, uma base, quando ela seca rápido, você perde tempo ali de tá arrumando ela no rosto, de tá pulindo a base. Ela realmente seca muito rápido, a base tá ficando dura, assim, e você... E assim, ela deixa o rosto com muita... Como que é? Textura. A textura que eu não tinha, essa base me deu. É isso. Parece que tá fazendo uma pintura de parede, tá ligado? É verdade, com rolo de parede, né? Vamos fazer um teste. Eu tenho quase certeza que essa base vai derreter inteira. Pela textura dela, né? Porque eu já testei bases bem parecidas e eu acho que ela vai derreter. Nossa, será que você vai me surpreender, base? Mais um pouco de água. Só pra ver. E eu vou secar ela normal, né, gente? Vamos ser justa. Mas, ó... Ah, ela não fez ponto branco nem nada. Ok. Agora eu vou pegar um papel. O papel tá molhado da minha mão, mas tá limpo, tá? Vamos lá. Nossa, ela não saiu. Eu acho que ela fez igual a base da Drid, ó. Manchou, mas daqui a pouco ela fica boa de novo. Eu acho. Mas a base não saiu. Mas, gente, não tem como defender uma base que tenha um acabamento horrível. Se você já tava achando que você tava feia sem base, você ia ficar mais feia com base. Não que a gente seja feia. Somos todas lindas princesas. Vocês entenderam o que eu falei, né? Eu não gostei da textura da base, por isso eu nem vou seguir adiante. Pra mim, ela também é uma base reprovada. Agora, como que a gente vai avaliar um pó por cima de uma base tão feia dessas, né? A gente precisa ser justa. Eu vou tirar a base pra gente poder avaliar o pó da Louis Anse, que vocês também não gostaram. Vamos lá. A Adriele Paixão falou. Pó translúcido da Louis Anse. Gente, quando for assim, me fala o que vocês não gostaram pra eu conseguir avaliar. Eu encontrei esse pó aqui, ó. Que é o pó translúcido Glow. Custou só R$8,99. E aí, o que que eu fiz? Deste lado do rosto, tô usando a base da Drid. Ó, eu gostei pelo preço. Me trouxeram uma embalagem legal, né? Eu vou fazer só um furinho, gente. Porque aí não sai tanto pó. Dois furinhos. Três furinhos. Quatro furinhos. Pronto. Vou botar aqui na tampa. Ó, aqui vocês conseguem ver o brilho. São micropartículas de grit muito pequenininha. Vamos agora selar aqui, embaixo dos olhos. Bom, gente, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que avaliar por mim. Porque como não me disseram o que que não gostou. Vamos ver o que que a gente pode esperar desse negócio aqui, né? A única coisa que pode acontecer aqui, talvez você possa não gostar. É o excesso de brilho que ele deixa na pele. Mas assim, me lembrou um pouco o eye powder da Bruna Malheiros, tá? Porque o eye powder da Bruna Malheiros... Eu tô me enrolada pra falar. Tem uns mini glitters. Isso aqui me lembrou. Não, não desaprovo. Sim, ok. Achei um pó bem ok. O que que vocês acharam? Me comenta aqui. Agora a gente tem que finalizar esses olhos. Temos aqui o delineador da Dapop. A Unhas da Oli disse. Os delineadores coloridos da Dapop. Também não me especificou o que que ela não gosta. Eu comprei o amarelo porque eu acho que é uma cor mais difícil de dar certo. Ele é uma cor clara e que precisa de bastante pigmento. Diferente dos roxos, azuis e verdes, né? Que geralmente sempre são bons. Então vamos lá. Esse delineador aqui custou R$13,99. Ele é um delineador líquido. E ele tem essa... Esse pincelzinho aqui. Tá vendo? O que eu já achei... Quando eu tirei o produto, eu achei que o pincel já vem meio... Parece que vem com uns gruminhos de produto. Não vem aquela coisa lisa. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? E aí a gente vai aqui na missão de tentar contornar essa coisa que eu fiz aqui. Se vai dar certo, ninguém sabe. Vamos começar. Vou começar do meio, assim, que é mais fácil de... Nossa Senhora. Vai dar muito errado. Ó, gente. No pincel ele é de uma cor. Quando passa o produto, ele é de outra. Parece que tá seco. Olha isso aqui. Não, gente. Isso aqui não dá... O pincel deve ser amarelo. Não, amor. O produto... O pincel deve ser amarelo. Não, não é só o pincel. Mas olha só. Tá vendo os grumos do produto? Ó. Quando risca, é um amarelo que parece marca texto. Só que aqui ele é de outra cor. É um amarelo mais aceso. Obviamente isso aqui não vai dar muito certo, não. Ó. Eu vou fazer de outro jeito aqui. Meu Jesus Cristo. Não dá. Nossa, não tem que misturar um pouco? Como? Eu já chego ele aí. A pessoa já tá até irritada. Não é possível que um negócio desse não funcione. Misturei mais. Não, ele é ruim mesmo. Ele, tipo, não é ruim. Ele é muito ruim. Não tem nem como salvar isso aqui, gente. Que que é isso da pop? Não, não dá. Que que é isso aqui? Nossa, fiz uma sombra linda. Vamos fazer um delineado colorido? Claro. Olha que incrível. Olha que lindo o delineado. Não tem como salvar esse delineador. Ele não é ruim. Ele é muito ruim. Esse especificamente o amarelo. Pior que eu já vi gente usando. Eu acho que eu já até testei, gente. De outra cor esse aqui, gostei, viu? Eu vi a Fra. As makes da Fra usando bastante e gostando. Mas o amarelo realmente não vale. Ó. Ele mancha ainda. Infelizmente, gente, vocês estão de parabéns. Porque os reprovados, com exceção da paleta da Ludurana, estão mesmo reprovados. Mas ó, pra vocês verem mais produtos pra você não cair na cilada, clica nesse vídeo aqui que eu testei outros reprovados. E não caia na cilada. Salve seu dinheiro. Beijos. Beijos. Beijos.